Bom dia, vamos para a leitura do livro Minutos de Sabedoria, na página 71. O mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Minutos de Sabedoria